E mais à frente a gente vai passar pela casa onde viveu a princesa Diana. Preparem a câmera para tirar a foto, vai ficar do lado direito também. Amigo, obrigada, não passa nada. Ok, é aqui ao lado direito este edifício de tijolinhos, estão vendo, que se chama Collyhern Court. Estão vendo aí assim, tudo isto. Quando ela computou 18 anos, os pais dela deram para ela um apartamento aqui assim neste local, neste edifício. E ela veio viver aqui assim com duas, acho que eram duas ou três amigas dela. E isto foi antes dela, bem, tinha 18 anos, não é? Começou a namorar com o príncipe Charnas. Acho que ela começou saindo com ela aos 19 anos, não foi? 19. Casar qualquer jeito, então ainda bem que ele também se apaixonou por ela porque ela é bonitinha, era pequenininha, olhos azuis e uma tal muito branquinha. Então, casaram e viveram muito felizes, mas ninguém gostava do príncipe Alberto. O príncipe Alberto era alemão, muito sério, não sorria facilmente, todo mundo falava alemão lá na corte, o povo enganava-se, falava alemão na corte, não é? A rainha enganava-se, falava alemão para com quem devia de falar inglês. Então os ingleses não tiveram-se uma distanciazinha entre o Alberto e eles. além do mais, a rainha Vitória, no princípio de casada... Os museus já estão aqui, assim, na nossa frente... Sim. Os museus já estão aqui, assim, na nossa frente... O primeiro que a gente vai ver é o museu de história natural, que tem a coleção maior de dinossauros, que existe no mundo, não a maior, perdão, mas a mais completa. Está aqui, assim, na nossa frente... Este museu que tem aí, assim, no jardim, já vão ver à esquerda, que é um fóssil. E por detrás tem uma tenda branca, que é onde estão agora as borboletas. A coleção de borboletas está aí, assim. E subindo a rua à esquerda, tem aí um museu de ciência e tecnologia, com o museu da medicina, a descoberta do espaço, as escavações das minas, as máquinas primeiras pisaram... E à esquerda, imediatamente, à esquerda, temos o museu de Vitória e Alberto. Este museu é um museu de artes aplicadas, tem 146 galerias lindas, todas diferentes, sei que são da Índia, muito bonita... ...vindo da terra, durante muito tempo, sou pena de morte. O nosso lado esquerdo está a igreja... É o típico, é o emblemático, é muito emblemático daqui do Harrods, a cor verde, é a cor das bolsinhas. O importante é a gente ter a bolsinha do Harrods e passear aqui assim na frente com a bolsinha do Harrods. E pertenceu ao Sr. Alfayette, que era o pai do Doddy, que faleceu junto com a Princesa Diana, no acidente em Paris. E ele mandou fazer um memorial à Diana e ao Doddy no subsolo. Se entrarem aqui pela porta número 7, que é próximo ao lado direito, está chegando à direita, e forem reto, lá do outro chega uma escadaria egípcia, tudo bem pesado, com... Salvador, sim Salvador, desculpem a interrupção. Ele mandou fazer esse memorial, tem a foto do Doddy, tem a foto da Diana, entre os dois tem uma piramidezinha de vidro, e lá dentro da piramidezinha tem o anel que ele ia dar para a Diana na noite em que faleceram. Então, e tem também a estátua do Doddy e da Diana em bronze, e um livro de condolências. Então se são fãs da Diana, vão lá porque está bonito. Então, aqui neste edifício, este é um dos edifícios mais caros de Londres, é isso. Já temos aqui o Hyde Park, então o famoso Hyde Park, Parque Central, junto ao Jardim de Kensington, os dois juntos formam o maior parque de Londres, tem um perímetro de 5,5 km, 600 e poucos... Ao lado direito, o arco da Dioca do Duque de Wellington, caiu a Batalha de Waterloo em 1815, que foi a decisiva das derras Napoleónicas, e o Duque de Wellington viveu nessa casa aí do lado esquerdo, amarelinha, que tem o endereço número 1 Londres, porque antigamente, quando se entrava em Londres, era a primeira casa que se via. Agora é um museu, mas o andar, o último andar, ainda é usado pela família do Duque, os descendentes dele. E à esquerda, à esquerda, essa avenida, é Park Lane, que conduz à Oxford Street. O 74, o talónio que eu falei, o 74, passava no hotel, sobre a rua, à esquerda e para lá na Oxford, dá as compras mais em conta. Nós agora vamos entrar aqui assim na avenida da Piccadilly, que vai levar a gente a Piccadilly Circus, ou Piccadilly Circus. Tem um art rock aqui à esquerda, este é o primeiro art rock que fizeram, construíram, fundaram, a loja do art rock à esquerda também. E do nosso lado direito, temos um parque, que se chama Green Park, o Parque Verde. O Parque Verde não tem flores, e não tem flores por causa de um rei que os ingleses tiveram, que foi o Charles II de Inglaterra, que era muito malandro, não tinha vergonha nenhuma, e tinha muitas namoradas, embora tivesse casado com a Catarina de Bragança, que era uma rainha, uma princesa portuguesa. Ele casou com ela por causa do dot. A pobre da Catarina apaixonou-se por ele, e sofria muito com as infidelidades do rei. Então contou a história que o rei uma vez veio passear aqui para o parque com a esposa do lado, e a amiga dele do outro, e apanhou uma flor, e ao invés de dar a flor à esposa, deu a flor à outra, na frente da rainha. Claro, ela ficou furiosa, e quando chegou ao palácio e mandou cortar todas as flores do parque, o parque ficou sem flores, e daí o nome, Parque Verde. Já foi há mais de 300 anos, e continua sem flores. E aqui do nosso lado direito, vamos passar pelo Hotel Ritz, onde podem tomar um chá das cinco, com toda a elegância, com a orquestra tocando. Os senhores têm que vir de paleto, se não têm, eles emprestam, gravata também. E agora é histórico, porque a Margaret Thatcher faleceu aqui neste hotel. É servido entre as quatro e as seis, e custa 44 libras. Os teatros, as discotecas, as anceiterias, tudo aqui à nossa volta. Ok, senhores, aquelas poucas pessoas que ficam por conta, hoje de tarde, depois da visita panorâmica, vocês estarão livres. Nós só chegaremos de Windsor, tipo seis e meia. Se chegam um pouco atrasados, é por causa de trânsito. Vocês tranquilos, ficam esperando, chegaremos algum dia. Ok? E se não, se vocês fazem outras coisas, podem estar aqui às nove, para voltar ao nosso hotel. Pronto? Ou seis e meia, para ver o passeio pelo barrio de Soho, ou diretamente às nove, para voltar e retornar ao nosso hotel Ibiza. E agora é o Esqueleto do Cavalo. Pronto? Nada mais. Ok. Então, a esquerda, é um Esqueleto do Cavalo. Esqueleto do Cavalo. É uma obra que um escultor contemporâneo, todos os anos fazem um concurso, e o que ganha, tem a sua estátua, a sua obra, em cima dessa coluna, durante um ano, um ano e meio. Então, essa subiu aos três ou quatro meses atrás. A coluna do Almirante Nelson, ao nosso lado esquerdo, o vencedor da Batalha de Trafalgar, uma das vitórias... Olhem o Big Bang à direita, olhem o Big Bang à direita, ao final. Se a gente subir na... se olharem para a esquerda, na porta principal da... 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 da National Gallery, vão ver... se subirem assim, podem ter uma foto muito bonita, com a coluna do Nelson e com o Big Bang lá em baixo. Ok? Milhões, ao nosso lado esquerdo, neste Banco Kutz, privado. Banco, chama-se Kutz. Fundado em 1693. É um dos cinco ou seis bancos privados que ainda existem aqui no país. E não é só para a rainha, não é? Qualquer pessoa pode ter a sua conta aí. Só que, para abrir a conta, tem que ter mais de dois milhões de libras. O Covent Garden está cheio de teatros. Tem muitos teatros. Chamam-lhe o Teatro Lándia. E podem ver que as placas das ruas aí à esquerda... Tem o nome da rua, em letras pretas. Depois, em cima diz Teatro Lándia. E por baixo diz Sítio Westminster. Com as letrinhas mais pequeninas. A Sítio Westminster é a cidade dos Reis. ... até ao ano passado. No ano passado, a BBC saiu daqui e juntou todos os escritórios no centro da Inglaterra. Então, aqui ao lado direito, a BBC de Londres, Serviço Internacional. E nós agora vamos entrar na City of London, na Londres Antiga. Então, voltando à história. Foi fundada pelos romanos que chegaram. Fundaram-se cidadezinha com três quilómetros quadrados. Mais ou menos, um pouco menos. E construíram uma muralha à volta da cidade. Os outros povos que vieram depois deles foram os Anglos, os Jutos, os Taxões. Foram desenvolvendo a cidade, mas sempre dentro daquele espaço pequenino. E os Reis fundaram outra cidade que nós estivemos visitando até agora. Cidade de Westminster. E eram duas cidades importantes. A cidade de Londres e a cidade de Westminster. Mas a cidade de Londres era a cidade que tinha o dinheiro. Era uma cidade de comerciantes. Só queriam progredir, ganhar dinheiro, não se preocupavam com mais nada. E os Reis dependiam financeiramente da cidade de Londres. Então, cada vez que eles necessitavam de financiamento para qualquer projeto, qualquer guerra, pediam financiamento à cidade. E a cidade emprestava, emprestava sempre, mas impunha muitas condições. Com todas essas condições, conseguiram comprar a independência aos Reis. e passaram a ser independentes no século XVIII. Passaram a ser governadas pelo perfeito. O perfeito governava a cidade de Londres. O resto do país era governado pelo rei ou pela rainha. E tudo correu bem, até que no século XVII, em 1666, houve um grande incêndio. A cidade ficou totalmente destruída nesse incêndio. E quando começaram a reconstrução da cidade, Londres cresceu para fora da milha quadrada dos três quilómetros quadrados onde tinha começado. Foi-se juntando às povoações que existiam à volta. e hoje é uma das maiores cidades do mundo. Foi feita no século XIX também. É o estilo gótico, mas é o neo-gótico. E esta rua onde nós chamamos é a Fleet Street. Antigamente os jornais nacionais estavam aqui assim. Agora estão todos lá nas docas. E aí à direita, viram a coluna? Estão passando. Não viram? Não dá para ver. Do lado esquerdo não dá para ver. É meio complicado aqui nestas ruas. Mas estas ruas já tinham esta largura na Idade Média. Eram as ruas dos mercados. À direita e à esquerda vão ver umas ruazinhas mais pequeninas, mais estreitinhas, que era onde eles tinham as residências. E voltando à história, no século XVII, depois do incêndio, o rei pediu ao arquiteto que reconstruísse as igrejas de Londres. Ele chamava-se Christopher Wren. E reconstruiu 52 das 81 igrejas que ficaram destruídas no incêndio. A obra-prima dele foi a Catedral de São Paulo, que está aqui na nossa frente, que a gente já vai ver. Vamos passar na porta. E foi nesta Catedral que casou a Diana e o Charles. Em 81, salvo erro. Tem a segunda cúpula maior do mundo. A primeira é de São Pedro, no Vaticano. Esta é a segunda. E o Christopher Wren teve que desenhar três catedrais antes de os Londinos aceitarem esta. Porque tudo quanto eu fazia, como eu estava construindo as primeiras igrejas anglicanas e estava construindo no estilo da Renascença e Barroco, os ingleses achavam que eram católicos demais para o gosto deles. Eles criam igrejas puramente anglicanas. Então, ele teve problemas com isso. E este foi o terceiro desenho que ele fez para as igrejas. o que é a cidade. É a Photoshop do século XVII. Vai em casa. Vai em casa. Aí é o Pedro a 200. Já tinha uma remagrecida. 50% né. A gente tinha feito uma lipa na... Então, bem, a catedral, tudo aqui à volta, havia casas pegadas às paredes da catedral, tudo isso foi destruído. E aqui do nosso lado direito, vão ver uma outra vista bonita também, é a ponte do milénio, que foi a última que foi construída, foi feita para o ano 2000, foi inaugurada no ano 2000, mas no dia da inauguração, é uma ponte piedonal, no dia da inauguração, quando o povo estava cruzando a ponte, a ponte abenou tanto, tanto, um metro e vinte para um lado e um metro e vinte para o outro lado. Então, tiveram que cruzar a ponte durante três anos. Olhem-se, aqui à direita, agora está segura, podem cruzar a ponte, e lá do outro lado, com a chaminé alta, é o Museu Tate, Tate Modern, que é um museu de arte contemporânea, era uma fábrica de eletricidade, uma usina de eletricidade, e também foi feita por esse senhor, o Sr. Giles Gilbert Scott, que desenhou o ponte Waterloo e desenhou as cabines telefónicas. E aí, o Sr. Giles Gilbert Scott, que começou numa padaria, aí embaixo, numa rua que se chama Abunimleina. Aí, está na frente. Aí, não dá. Agora, olhem, em frente, à esquerda, o edifício mais alto da Europa, o Chartres. E lá, olhem-se para a esquerda, e está chegando, está chegando, a ponte da torre. É lá. Chegou, está aí. A ponte da torre, ao nosso lado esquerdo, é que abre, e ao lado esquerdo, a margem que a gente acabou de deixar, tem umas torrezinhas, que são as torres da Torre de Londres, do castelo, que a gente chama as Torre de Londres, onde estão os ajores de coro, e aquela fortaleza famosa, onde o Henrique VIII, na torre de capitária, e nela está sepultado um dos irmãos do Shakespeare, que se chamava Edmund, está sepultado aí assim. Era daqui que saíam as peregrinações que iam para Canterbury. Não sei se já ouviram falar num livro que se chama Os Contos de Canterbury. Não? Claro, são uns espetáculos assim de cinema, claro. Ok, assim, sim. A estação do Otelu, da nossa frente, aqui assim, à esquerda agora, era internacional, porque era daqui que saíam os trens que iam atravessar o Canal da Mancha, agora é só suburbana. E já vamos ver a roda gigante, câmaras ao lado direito, apontando para a direita. Vamos ver a roda gigante, que construíram também no ano 2000, para ficar aqui uns seis meses, mas já lá vai 15 anos e continua aqui, e agora é um dos pontos mais visitados da cidade. Londres, uma das atrações mais visitadas. Vai ficar do vosso lado direito, está surgindo aqui entre os edifícios da Shell, perdão, a Shell ao nosso lado direito e a antiga prefeitura à nossa frente. Então a roda gigante tem 136 metros de altura, veja-se a um raio de 40 quilómetros à volta de Londres, nos dias em que faz bom tempo, como hoje, e tem 32 cápsulas, que levam 30 pessoas. Levavam 28, agora já levam 32, para poder, para a fila cá em baixo andar mais rápido. Aqui está. Ok, a roda gigante, o vosso lado direito. E os edifícios do antigo município da prefeitura, os edifícios da antiga prefeitura do nosso lado direito também. E na nossa frente à direita está a antiga Scotland Yard, a famosa Scotland Yard do Sherlock Holmes. É aquela dos tijolos maiores, ao lado direito, e atrás de nós, ao lado direito, a roda gigante. O TAMISA tem marés, aqui assim, tem marés, chega a ter uma diferença de 4 metros entre a alta e a baixa. Por volta das 4 horas da tarde vai estar alta, outra vez. 4, 4 e meia, a água vai subir até lá acima, ok? Onde os reis são coroados, e onde casou o William e a Kate. E é também o Panteão Nacional, tem à volta 3 mil pessoas sepultadas lá dentro, que foi fundada por um rei, o rei Eduardo, mais tarde foi canonizado, e os outros reis queriam ficar perto do Santo Eduardo, que tinha sido rei. Então, os reis começaram a ser sepultados aqui, as pessoas importantes queriam ficar sepultadas perto dos reis, e hoje temos um cantinho onde estão os cientistas, onde está o Isaac Newton, o Charles Darwin, o Archela, outro cantinho onde estão os políticos, outro cantinho onde estão os escritoras, e assim. A entrada são 20 libras, precisam de hora e meia para... Está abrindo agora, está aí assim ao lado direito, ok? Ok? E aí... Aí mais... Aqui... 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 Obrigado. . 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 Tchau, tchau. Música Eu acho engraçado que é a troca da guarda, mas a maioria chega fazendo música e não com arma. Só tem umas meia dúzia que tem arma na mão. Vou defender o que? Uma corneta na mão. A maioria entra com trompeta e vai defender o que com trompeta? Não é só a banda, a banda vai entrar. É. 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 Esse soldado à guerra e voltou, regressou à sua casa, morava e vivia em Londres. Esse menino, jovem, era jovencito, nem chegava a 30 anos. E voltou, regressou da guerra, enfermo. Tenia problemas na sua vida privada. E falou, tenho problemas na minha vida personal. A única pessoa que pode me ajudar, a única pessoa que pode me ajudar é a reina, a reina. E onde vou encontrar a reina? Vou encontrar na reina em Buckingham Palace, próximo, perto da minha casa. Então sai, sai por na noite, nocturno, e chega aqui, em Buckingham. E esse senhor conseguiu entrar dentro de Buckingham. Entrou uma primeira noite, uma noite, mas não ficou. Não se quedou, voltou, regressou à sua casa. Mas já sabia como entrar. Comprobeu. E era possível, era possível entrar dentro de Buckingham. Imagina, impossível. No entanto, isto é impossível. Porque é uma questão de dormir, duerme a reina. E depois, o dia seguinte, outra vez, sai, sai de sua casa e se vem aqui. E consegue entrar de novo dentro do palácio de Buckingham. Pero essa vez, fala, agora que estou aqui, vou encontrar e vou procurar, me vou buscar, me vou buscar, a reina, Elizabeth, entrou em seu quarto e se acostou com ela, na sua cama. E começou a falar com ela, senhora reina, por favor, ajuda, tenho problemas, estou enfermo. Ninguém se preocupa da minha saúde, ninguém se preocupa de minha saúde, participei da guerra. A reina ficou assustada, se quedou um pouco assustada. Quem coño faz este muchacho aqui? Que coño está fazendo aqui? E chama a seus guardias, mas ninguém responde, ninguém contesta, porque nunca havia passado um acontecimento como esse, nunca. Os guardias, que os guardias, não subem, não prestam atenção, se quedam aí, pensando que era uma falsa alarma. De repente, Fulingham pergunta a reina, por favor, senhora reina, eu fumo, era fumante, tendrás um cigarro para mim? E a reina, por suposto, contesta, eu não fumo, por favor, isso não é chique, as reinas não fumo, isso não vale, mas dizem, sei que o senhor que trabalha, que trabalha em meus serviços, é fumante, fuma. Então, vou ligar para ele, o vou chamar e lhe vai convidar um cigarro para fumar. Então, chama por segunda vez, o serviço de segurança, o serviço de seguridade, e por fim, aparece um guarda e encontra a Fulingham acostado com a reina, tranquilamente na sua cama. Então, chegou a polícia, chegou a polícia, o levaram a uma prisão, mas ele não tinha nenhuma mala intenção, não estava nem para matar, nem para molestar a reina, só para falar, só para falar de seus problemas personales. Então, foi detenido, dois dias só, e depois o mandaram a um hospital psiquiátrico para dar-lhe um tratamento para curar essa enfermidade, essa depresão que tinha este senhor Fulingham. Então, essas graves, essas rejas que vocês veem na direita, isso não existia antes. Pois agora colocaram aquelas graves, essas rejas de segurança, de segurança para proteger, proteger o acesso ao palácio de Buckingham. Fim da história, foi muito engraçado, chegou ao telediário, os jornais, todo mundo supo, se enterou desse acontecimento de Fulingham, que Chivo tuvo, ha sido o único senhor, normalmente, ninguém sabe, mas ao princípio que conseguiu acostar-se com a reina da Inglaterra. Nada, em absoluto, porque ele participou da guerra contra o meu tio, o tio Napoleão. E perdimos duas batalhas, vocês já sabem, uma contra Wellington, em Waterloo, me duele. E outras, gratuito e muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Abre às dez, fecha às seis. De às dez às seis, a porta São Jorge, a porta São Jorge. Os invernadeiros, os invernadeiros da fazenda da Granja de Winsor. Vamos ver algumas coisas práticas, porque em cinco minutos, nos chegamos a Winsor. Com seus carros, seus carros, seus carros, seus carros, seu corte, guardias, e vai parar. Entrando o castelo aqui e vai começar a chuva. Ah, já parou de chover, né, Paulo? Já parou de chover agora. Não parou, não. Aqui, ó, tá só um pingadinho. Não, por favor, pingadinho. Não, por favor, pingadinho. Eu tô achando esses castelos é uma coisa subvilosa, grande. Um pouco. O cara é subvioando... Ali é a casa reserva dela. Casinha de boneca dela. Que te acho que o céu que não tinha. Não tinha. Não tinha. Fica olhando os detalhezinhos. É. Olha os quatro, seis. Com certeza, meia dúzia desse aí, tá anotando um detalhe aí pra fazer. Pensa numa boneca. Vamos ver como ela vai aqui. Aqui é a parte que ainda é ousada do palácio. Aqui é a rainha e os parentes vêm fazer festa. Tem um paquito ali. Parado, feito uma estátua. Legal, dá-se a cala com a minha filha. Tira o meu Henrique. Vamos olhar. Quer uma foto, Nath? Fica mais ali, quer dizer. Aparecendo aqui, que eu diria que falamos de ver o jeito. Cacete. E eu vou estar lá no hotel. Ah, vou chegar no descanso. Vai dar uma jogadita? Todo mundo. Qualquer coisa é importante, né? Sério. Casar comigo. Não quero conseguir. Vou estar aqui. Só joga cinquentinha. Lembra? Eu lembro. Tá com a nossa profunda. Claro. Cigano, para mil setenta e cinco de vida, gente. Se Deus quiser, sexta-feira. Viernes. Quem vai comigo à Holanda? Levantar a mão. Ele paga se ganha. Paga uma cerveja para casa. Se não estou, sexta-feira. Já sabe. Tudo na minha casa, como um rei. Samba, cachaça. E rico demais. Fala. Essa para mim, já não posso mais. Esse negócio, muito cansativo. É um bairro grande, só que é a rua principal, bairro chinês, oriental. Moram chineses, mas coreanos também. Vivem de Cambodja, Tailândia, Vietnã, Brasil. Não, Brasil não. Não é um país de Ásia, não? Não. Ah, então, não. Claro. Paraguai. Quase. Tem muita gente lá no Brasil, japonesa. Sim. Tem muitas viagens. Japoneses, mas brasileiros. Eles nasceram lá no Brasil, mas os pais nasceram lá no Japão. Agora mesmo vamos sair de Chinatown. E vamos entrar, soco da natureza, guarda, discoteca, concierto, palco, um bom exemplo de um palco, disco de soco, gente, os fumantes, os que fumam fora, nenhuma discriminação, não pode entrar o ministro da república brasileira, um advogado, um maçom albaninho, um vitor, um guia, um cliente, todo mundo pode entrar, menos, menores de idade, claro, porque alcool, spirits, você tem que pedir permiso, o pai, ele, falar com o garçom, posso entrar, vou comer, vou beber, mas a filha só bebe coca-cola, aí se aceitam a veces, ok? Brasil, o que é isso? Brasil, o guia, 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 o Outro estilo de funcionamento. Já pode conseguir esse serviço de pago. No passado aqui era um bairro muito perigoso. Aqui moravam os punks. Os skinheads. Redskins. Eles peleavam. Vida underground. O movimento punks. Todo começou aqui. Skinheads. Pelados. Skinheads. Redskins. Skinheads de direita. Extrema direita. Redskins. Punk. Extrema esquerda. Eles brigavam muito. Peleias. Muito alcool. Muita droga. Mas no século XIX aqui moravam muitos intelectuais. Porque eles gostavam. Eles encantava este sector. Porque tinha de todo. Vida nocturna. Liberdade. Consumo de drogas. Consumo de mulheres. Era um bairro muito famoso. Hoje aqui é um bairro quase turístico. Mudou. Cambiou bastante. Mas segue sendo um bairro animado. Vida nocturna. etc. supposedly tr今天的 Videosering. etc... それ se lembrou. etc. etc... Obrigado.